Olha aí os governadores Paulo Câmara chegando, eita governador bom testado menino, isso é que é bom, olha pra aí Ô governador, por que você não vem na BR, governador? Olha lá os babão, vamos encontrar Paulo Câmara, ó, eita, isso é que é bom na política brasileira, olha Ô governador, por que você não vem na BR, governador? Vinha de carro, na BR, olha ele, olha, mas não diz nada, vem de carro, Paulo Câmara Vem de carro, vem pela BR de carro, governador, seu pior governador de Pernambuco, seu lixo Vem de carro, na BR 149, chega, governador imposto Vem de carro, vem da BR 149, chega, governador imposto